Segundo caso, quadrado da diferença entre dois termos. O minuendo, o primeiro termo, é o A. O subtraindo, o segundo termo, é o B. Repare que nós vamos considerar como segundo termo o B, e não o menos B, ok? Vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, o segundo sendo o B, e não o menos B, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do B, ok? É igualzinho o primeiro caso, com exceção do termo do meio, que agora é negativo, tranquilo? Exemplo, 4x menos 3y ao quadrado. 4x é o primeiro, e o 3y, não o menos 3y, o 3y é o segundo. Vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Agora é só fazer as mesmas contas que fizemos no primeiro caso. Vai ficar 16x ao quadrado, 2 vezes 4 do 8, vezes 3, 24, menos 24xy, mais 9y ao quadrado. Certo? Bem fácil, como o primeiro caso. Número 7, 28 ao quadrado. Podemos escrever o 28 como sendo 30 menos 2 ao quadrado. O primeiro termo é o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 30 ao quadrado, 900, 2 vezes 30, 60, vezes 2, 120, 2 ao quadrado, 4. Vai dar 784. Antes de passarmos para o próximo caso, vamos dar uma olhadinha na número 8. x mais o inverso de x elevado ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que aqui no meio, você pode cortar o x com o x, ficando o resultado x ao quadrado, mais 2, mais 1, sobre x ao quadrado. Esse cálculo que acabamos de fazer, vai aparecer mais algumas vezes, mais para frente. Guarda isso aí por enquanto, que vamos utilizar mais adiante. Antes de passarmos para o próximo caso, vamos dar uma olhadinha na número 8. x mais o inverso de x elevado ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que aqui no meio, você pode cortar o x com o x, ficando o resultado x ao quadrado, mais 2, mais 1, sobre x ao quadrado. Esse cálculo que acabamos de fazer, vai aparecer mais algumas vezes, mais para frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.